Paris, 1900. A bela epoque. Que paz, que felicidade. Nem mesmo uma onda parecia perturbar a paz de cada dia. Hotel Paradiso. Versão Brasileira, Telecine. Ah, claro. Era só o que me faltava. Agora você ainda me acusa. Você é um monstro. Eu tenho que pedir para falar mais baixo. Um monstro que me tira da minha casa e pisa e me deixa aqui abandonada nesse subúrbio. Um monstro. E agora, calmamente, você me diz que vai passar a noite na cidade. Num hotel. Num hotel. Ah, assim já é demais. Marcel! Eu só posso agradecer. Muito obrigada mesmo. Marcel, Marcel, eu dou a minha palavra. Tem a ver com o meu trabalho. Uma pesquisa arquitetônica é importante. E precisa de um experto. Um experto, realmente. E o que eu posso saber? Vai pesquisar num hotel de Paris no meio da noite. Você já devia saber que eu vou examinar o quarto onde a louca Condessa Brandolini morreu há 20 anos em circunstâncias bastante misteriosas. Dizem que é assobrado por fantasmas que fazem ruídos à noite. Ruídos na noite. Uma história engraçada. Você pode rir. É claro que eu disse a eles que deve ser problema da construção. Talvez o encaramento. Mas o querido quer quebrar o contrato e o dono não concorda. Então o juiz me escolheu para decidir. Eu não tenho alternativa se não passar a noite lá e ver isso de perto. Um experto em fantasmas? Olha, Henry, está me achando com cara de boba? Bem, uma coisa está bem clara. É o começo do fim. Aonde você vai? Vou molhar meus cactos. Acho que pensa que esta casa não precisa de ninguém enquanto você está passeando pelos hotéis. Pela última vez, qual o problema com você? Eu vou lhe dizer qual é o problema. Está tornando a minha vida insuportável. É mesmo, é. Eu faço todo o possível para fazê-la feliz. Eu feliz? Gostei dessa. Fica fora o dia inteiro. E depois de noite volta para casa exausto, sem nenhuma palavra para sua esposa. Depois vai para a cama e dorme logo. Acha que me casei com você só para tomar conta da casa? Foi isso que eu me tornei uma empregada de serviços gerais. É o máximo da humilhação. Não exagere. Eu passo o dia inteiro subindo andames, me arrastando no chão. É claro que eu estou exausto. Droga, mulher. Vamos ter isso. Quem pediu a sua opinião? Quer fazer o favor de não se meter nisso? É tudo bom para vocês, engenheiros, trabalhando confortavelmente em casa com os pés no tapete. Boniface? Que confusão é essa? O que está havendo? Oh, Angélica, você é testemunha do que eu tenho passado aqui. E o nosso velho amigo Boniface? Tem estado muito com ele? Oh, não. Quase nunca. Sabe como é a nossa vida aqui em Paris, não é? Boniface, meu caro amigo, entre, entre. Estávamos mesmo falando de você. Boa noite, senhor Boniface. Boa noite, madame Koffer. Boa noite. Como vai, senhora? Na verdade, eu estava... tinha alguns negócios nesta parte da cidade, então disse para mim mesmo. Tenho que passar e dizer um alô a ela. Que ideia formidável. Ah, sim, sim, foi sim. Diga-me, meu amigo, você sempre sai sem o seu paletó. Tinha uma enorme mancha no meu paletó, então eu levei para a tinturaria aqui perto e pensei... Enquanto ele está sendo lavado, eu vou até lá dizer um olá à madame Koffer. Oh, mas quanta gentileza! Ah, sim, foi mesmo. Bem, agora vamos nos sentar. Obrigado. Uma xícara de chá, senhora Boniface? Ah, muito obrigado. Açúcar, senhora Boniface. Muito obrigado. Um, dois, três... Que dentes bonitos o senhor tem, senhor Boniface. Ah, são para morder. E quantas novidades, o que há em Paris? Ah, é uma república. E está tudo bem com a sua esposa desde ontem à tarde? Esplêndida, esplêndida. E com a sua? Mas você sabe muito bem que ela já morreu há oito anos. Claro, claro. Oh, mas acredite que... Ah, aqui está, senhor. Sua garrafa de água... Sua garrafa? Ah, sim. É para falar a verdade. Sempre que eu venho a este hotel, eu peço a água deles quente. É muito boa, sabe? Ah. Eles são bastante conhecidos pelas garrafas de água quente. Muito conhecidos. Não sabia? Não. Ah, a minha esposa sempre diz para mim... Se você passar na porta do hotel Paradiso... Não esqueça de trazer uma garrafa de água quente. É mesmo? Mas que coisa interessante. Senhor, o que é isso? Calma a boca! Ninguém perguntou nada a você. Bem, minha cara senhora... Estou ouvindo que está muito cansada. Então, peço licença para me retirar. Meu caro senhor Boniface, muito obrigada por tudo. Está cansada, mas devia ter falado antes. Vamos, meninas. Pegue as cadeiras e volte para o seu quarto. Não podemos ficar aqui por muito tempo, não é mesmo? Boa noite, boa senhora. Boa noite. Boa noite. Vamos, meninas. Boa noite. Boa noite, madame Cotte. Eu vou até lá embaixo desses pistalos e volto imediatamente.